E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e rapaziada, hoje vamos jogar com as novas cartas da atualização Isso mesmo, vamos utilizar aí pela primeira vez num jogo de nível de torneio Sem que seja o desafio da estratégia, porque pelo amor de Deus ninguém merece né rapaziada Vamos tentar colocar ele dentro de um deck rapaziada, essa é a ideia Então vamos lá, vamos ver aí como ele se sai dentro de um deck E vamos pra isso utilizar um deck aí que eu normalmente utilizo, tentando adaptar aí colocando algumas cartas, as cartas novas E esse é o deck, é o deck de Golem, Golem com Caçador agora no lugar da Bruxa Sombria Os Zappies no lugar ali, eu coloquei no lugar do Baby Dragon e coloquei ali o Mega Servo e o Goblin Além de é claro, o Tornado Foguetão e o Coletor de Elixir rapaziada Estas são as cartas que eu vou utilizar pra poder jogar aí no nível de torneio, jogando um desafio, é mais fácil Além disso, temos também a nova carta, o Fantasma Real Eu não tinha falado dele ainda, mas ele tá aí, carta lendária nível 1 mano Ele paira invisivelmente pela arena até se assustar com algum inimigo Então ele ataca, depois fica invisível de novo E aí ele... É meio viagem essa carta aí, cara Eu acho, ó, ela tem uma boa quantidade de vida ali, um bom... Acho que é igual o Mineiro, se não me engano Tem dano em área 230, dano por segundo 135 Cara, eu não sei ainda como vai ser essa carta aí no jogo, né? A interação dela dentro do jogo Mas é uma carta interessante, não sei porquê, mas tá me... Algo tá me dizendo que ela vai ser muito apelona, rapaziada Como algumas cartas lendárias, ela realmente tem algo que ninguém no deck aí do Clash Royale tem, né? Nenhuma outra carta faz nada parecido com o dela Bom, vamos lá, vamos testar então aí no desafio essas cartas novas As novas cartas do Clash Royale, rapaziada Vamos no desafio clássico aqui que eu abri pra poder brincar É claro, gemas não tá tão fácil assim Pegamos aí um Azriel, Azriel, Azriel Do Brasil Crazy, rapaziada Nível 9, nível 9 E vamos que vamos, né, galera? Vamos brincar um pouco aí Jogar aqui meus Goblins avançado Cara, muda muito a estratégia Eu só coloquei as tropas no meu deck Eu não montei um deck específico pra ele Eu só adaptei de uma forma que eles entrassem no meu deck Pra ver o que que sai... Opa, cemitério O que sairia disso daí Vamos tentar ativar a nossa torre aqui do rei Aí, a primeira morreu Boa, ativou Aí, caraca Ah, agora vamos tomar muito dano Porque estamos sem Elixir Tomara que... É, tá, beleza Beleza, ajudou um pouco ali a torre principal Tomamos bastante dano naquela torre Ah, agora não valeu a pena Agora ficou realmente muito triste pra mim ali Mas vamos lá Vamos tentar montar nosso combo E ver como se comportam essas cartas Atrás do Golem O Caçador Pra não atrapalhar nosso... Ai, não vai dar Tá, vamos tentar colocar aqui nosso coletor de novo Tentar fazer mais um combo aqui Vamos ver se a gente consegue pegar ele desprevenido Com um combo mais forte ali Ah, puxa Beleza, vamos colocar aqui pra defender aqui Nossos goblizinhos Tá Não tá nada agradável Por enquanto não funcionou muito bem aí a estratégia Vamos ver se a gente consegue botar pra funcionar essa estratégia É, ele colocou o veneno ali no meu coletor Não adianta mais colocar coletor pelo jeito Já era mesmo Vamos ter que montar nosso combo de Golem Que tem muita gente jogando, cara Inclusive eu, combo de Golem Sem coletor Elixir Tá trocando coletor Elixir por alguma outra tropa ou feitiço No meu caso eu coloquei o tronco no meu deck principal Pra subir de troféus Então eu não tô Eu tô subindo com Golem sim Mas sem o coletor de Elixir E tá funcionando, cara Tá funcionando Subi 200 troféus ontem, cara Foi muito bom Vamos ver, vamos ver como vai funcionar Agora vamos manter foguetão em cima de tudo Pegar o bebê dragão ali Ai, o bebê dragão acabou não pegando Escapou Beleza, vamos ver se a gente consegue juntar tudo agora aqui E dar um dano bom ali Agora vai dar bom, hein Agora deu muito bom Deu muito bom, cara Quase empatamos ali Essa partida Vamos de Golem novamente Vocês tão vendo que agora Eu abri mão do coletor Não tô mais utilizando Até porque Ele não tá deixando eu colocar o coletor Vamos tentar destruir esse lançador aqui agora Provavelmente vai colocar outro já Vamos de caçador aqui atrás O caçador realmente Ele é bom de perto, cara Mas de perto é meio complicado utilizar ele Então às vezes Ó, agora vai dar bom Acho que o Zap Vai dar bom destruir aquele Ai, o lançador Destruiu o lançador Boa, agora deu bom Agora deu bom Conseguimos levar a torre dele Vamos mandar carinha aqui Felizão Porque deu muito bom, rapaziada Não foi ruim Mas tem algumas considerações a fazer no final aí Fica ligado E vamos pra mais uma partida Vamos lá, galera Mais uma partida agora No Eletro Vale Olha que legal, cara Estamos no Eletro Vale Vamos tentar colocar o coletor Boa sorte, beleza Vamos tentar colocar É bacana A gente boa aí O Coreia, China Não sei de onde ele é Deve ser chinês, mano Não sei Vamos tentar colocar nosso coletor Vamos ver o que vai dar, né, rapaziada Vamos ver ali Tem cavaleiro vindo Opa, opa Ah Beleza, beleza Ele não colocou no coletor Eu jurava que ele ia colocar o menino no coletor Mas beleza Deu bom ali pra gente Não precisamos defender nosso coletor Ele deu um pouco mais de dano lá Por conta disso Mas o coletor tá vivo Tomara que ele não faça Como nosso último adversário Que acabou destruindo nosso coletor, né Então vamos lá Ai, balão não Vamos de foguete Vamos de tornado aqui Ah, ele puxou o nosso caçador também Tá, beleza Acho que vamos destruir É A gente provavelmente vai perder nosso coletor agora, hein Ai, vamos praticamente perder Vamos de golem E vamos tentar fazer de novo Sem precisar utilizar o coletor Será que a gente consegue? E vamos tentar utilizar o combo de golem Cara, o combo de golem tá muito forte, cara Ainda tá muito forte Se bem utilizado Vocês vão ver Ó, a gente tem que se livrar agora Dessa princesa Ela não chegou perto da ponte Vamos colocar nosso eletrocutador Porque ele pega de longe O eletrocutador pega de longe, né Então pode Pode dar zap Opa, ele Mano, você é louco, mano A princesinha ali quase destruiu todos os Os eletrocutadores Vamos lá Agora o combo Ó, agora o combo vai funcionar, rapaz Ai Tá, a princesa já foi pro saco ali Vamos puxar a princesa dele aqui pra perto Junto com o caçador E agora a gente consegue derrubar aquela torre Será que vai? Acho que vai, hein Foi embora Aquela torre vai embora, mano Quase certeza, mano Vamos, vamos, vamos Ai, congelou meu lançador Meu caçador Ele congelou meu caçador E com isso ele praticamente salvou aquela torre Nossa, mas tá dando muito dano, cara Nossa, vai derrubar Vai derrubar aquela torre Vamos fazer 1x0 Antes de virar aí Pra morte Pra... Pro minuto final, né Pra morte súbita ali Morte súbita não Pro elixir vezes 2 Então, por enquanto Agora tá muito bom Colocamos nosso coletor Pra quê? Pra poder tentar montar combos E até defender também Então, a defesa O ataque é a melhor defesa Diz, né Ai, foguetão Foguetão, foguetão Foguetão Esqueci Esquece, esquece Esquece do mineiro Vamos de foguetão Agora a gente vai conseguir Dar uma boa defesa Vamos colocar ali em cima o Goblin Em cima da princesa É, congelou ali Vamos derrubar a princesa Boa, derrubou Agora vamos colocar tudo lá em cima E aí já era, irmão 30 segundos Ele não vai conseguir Opa Mandar obrigado ali Mas... Tá, vamos puxar tudo aqui, ó Agora já era, irmão Agora, sem chance Conseguimos Mandando mais uma carinha pra ele Porque já foi Essa aqui Deu GG pra nós Rapaziada Não tem jeito Ops Ele mandou um ops Ó, vamos de novo de foguetão aqui Foguetão no balão É a melhor coisa, cara Porque o balão tá muito apelão mesmo, cara E a galera tá utilizando muito gelo Então tem que ficar ligado Vamos defender aqui É isso aí, rapaziada Mais uma vitória pra vocês Aqui Com as novas cartas Do Clash Royale, rapaziada É isso aí, rapaziada Utilizamos as novas cartas Do Clash Royale Em modo desafio E testamos aí Considerações finais O caçador realmente Ele pode até ser muito forte Mas eu acho que ele tem que tá Num nível muito mais alto Nível de torneio, pelo menos O meu tava no nível 2 Se não me engano Acho que é isso E também De longe Ele acaba não tendo Muita eficiência Ele bate pouco Então o ideal É usar ele grudado Praticamente nas tropas Mas aí você tem o perigo De perder ele rapidamente Então Ainda não é uma carta Que a galera tá utilizando muito Por isso O Zap sim É muito forte Atrás de um tanque Ou sendo protegido Por algo Cavaleiro Quem sabe Porque ele bate Com o Zap Além de travar a tropa Ele também dá muito dano Então Acaba sendo muito útil É isso, galera Essas foram as considerações Sobre as novas cartas Do Clash Royale E eu tô louco pra jogar Com o Fantasma Real E vocês? Comenta aqui embaixo O que vocês acham Do Fantasma Real E se vocês curtem ele Curtiram a ideia Comenta aí Que eu quero saber Eu quero ler A sua opinião Tamo junto, galera Um abraço Isso é nóis Não esquece de se inscrever No canal E deixar aquele like Um abraço Fui Tchau 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 Tchau